E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Vai fazer o Enem agora em 2018 e tá na dúvida de como começar a estudar? Então assiste esse vídeo que eu vou te contar um pouquinho sobre o curso online do Me Salva, que pra quem não sabe é o maior canal de educação do YouTube, tem as aulas mais famosas da internet, que todo mundo adora, e já foram assistidas mais de 100 milhões de vezes. É muita coisa. Vamos lá. A gente sabe que quem tá começando a estudar pro Enem, muitas vezes tem dificuldade de se organizar, de saber por onde começar, já que é tanto conteúdo. Pensando nisso, a gente criou o Plano de Estudos Personalizado, que é uma ferramenta onde a gente vai te perguntar quantas horas disponíveis você tem pra estudar, quais as matérias que você prefere ou tem mais dificuldade, e qual é o seu perfil de estudo, se você prefere aprender com aulas, lendo resumos, esse tipo de coisa. E em cima dessas informações, a gente montou, então, um plano de estudos personalizado pra você, que vai dizer semana a semana o que você tem que assistir, quais exercícios resolver. A gente vai te guiando do início ao fim. Então, depois que você monta o plano de estudos, você começa a assistir as aulas em vídeo, que são nesse formato, assim como esse vídeo aqui, que então é uma mãozinha que vai desenhando com as canetinhas coloridas, e explica com aulas curtas, de uma maneira super simples, até mesmo as matérias mais complexas. Legal? E depois de aprender, a gente sabe que é super importante você treinar. Então, a gente começa com as correções de redação, então você pratica, escreve várias redações, e a gente te devolve um boletim, te dizendo exatamente como você foi em cada uma das competências. Além disso, a gente tem uma série de exercícios e provas passadas do Enem e dos principais vestibulares, que são todos resolvidos pelos nossos professores. Então, você pode aprender vendo as resoluções corretas. Além disso, a gente sabe que é importante simular aquela situação de prova. Então, aqui você simula com os nossos simulados, que são corrigidos com a TRI, que é a mesma tecnologia de correção de prova do Enem. E eles também são exatamente no molde da prova, então com 45 questões, tudo igual, para você se sentir fazendo uma prova do Enem. Além disso, a gente sabe que no fim podem surgir algumas dúvidas. Então, você fez alguns exercícios, fez os simulados, viu várias aulas e ficou com algumas dúvidas. Isso é normal. Pensando nisso, a gente criou o Fórum de Dúvidas no Missalva, em que você pode entrar lá, postar a sua dúvida, e isso vai ser respondido em algumas horas pelos professores do Missalva. Além disso, é claro, você pode interagir com outros estudantes. É isso aí, galera. Curtiu? Então, se você quer experimentar gratuitamente, é só entrar lá em www.mesalva.com.br e experimentar. Legal? Um abraço e até a próxima aula.